Entendeu o que aconteceu na sua ida para a Disney, que acabou causando a rescisão de contrato, etc. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E, Alejandro, queria que você comentasse um pouquinho essa sua passagem no Bragantino. Você saiu do Atlético Mineiro com uma grande promessa, acabou que lá em Bragança as coisas não aconteceram como muitos esperavam. E você teve uma baixa minutagem nesses últimos anos. O que você espera fazer de diferente no Vitória para ter mais espaço dentro de campo e corresponder às expectativas? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas muitas inverdades foram ditas, foram ventiladas na mídia. Mas isso não me preocupa. Eu sei o atleta que eu sempre fui, sei o profissional que eu sou. Muitas verdades ainda tem para ser ditas. E no decorrer do tempo, vocês vão saber a verdade.